Música Com sua trajetória de excelência em capacidades avançadas de conversão para broadcast, a Black Magic apresenta seu mini conversor para fibra ótica. Concebida para profissionais de broadcast e vídeo e especialistas em instalação de estúdio, esta caixa de conversão em alta qualidade com boa resolução custo-benefício oferece conversão bidirecional de SDI para fibra ótica. Em virtude do seu fluxo de bit idêntico como o SDI convencional, a conversão ótica do mini conversor oferece proteção de velocidade de dados e a prova de não ficar obsoleto. As atualizações podem ser carregadas através de sua conexão 2.0 USB de alta velocidade integrada. A vantagem da conversão de SDI para fibra ótica é que quando as velocidades de dados SDI aumentarem no futuro, você garantirá a longevidade das instalações de cabo de fibra ótica, pois os cabos existentes suportarão facilmente velocidades de dados SDI bem mais altas. Mini conversor para fibra ótica da Black Magic Design, você encontra aqui na videosolution.com.br Eu sou o Pepe Sigueroa, obrigado pela sua visita e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho